Pessoal, aproveita para deixar o like e inscreva-se no canal, vamos à notícia. Donos abandonam cachorro achando que ele é gay. Os antigos donos de um cachorro no condado de Stanley, Carolina do Norte, Estados Unidos, foram rigidamente criticados nas redes, após abandonarem o cão de estimação deles, simplesmente por acreditar que o animal fosse gay. Pesco, o nome do canino, tem por volta de 4 a 5 anos de idade e o querido cãozinho se dá bem com pessoas e outros animais. Mas toda a felicidade do bichano foi por água abaixo, após ter sido visto, cruzando-o com outro cão. Decorrido esse acontecimento, o cachorro acabou sendo abandonado por seus donos. A Sociedade Americana de Prevenção da Crueldade contra Animais explicou que, machos montando em machos, bem como em pessoas e objetos, e até mesmo se masturbando, são comportamentos absolutamente normais realizados pela maior parte dos caninos. Mesmo com esse relato do órgão, os donos do cãozinho Fesco, acabaram por decidir que o comportamento realizado pelo animal, era prova cabal que ele sentia uma forte atração por outros cachorros machos. Dessa forma, não podia mais conviver com eles. Muitas pessoas nas redes sociais criticaram os antigos donos do cão, considerando o comportamento deles como extremamente vergonhoso e odioso, dentre outros comentários. Felizmente, o Serviço de Proteção Animal relatou que Fesco está em um abrigo e o comportamento do bichano é excelente. O cãozinho é descrito pelo órgão como, dócil e carinhoso, e já se encontra à disposição para ser acolhido por uma nova família. Esperamos que esses futuros donos tratem ele de forma gentil, para que esse lindo bichano esqueça esse triste abandono. Aguardem as próximas novidades e inscreva-se no canal.